Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sei que eu tô rápido, mas eu me chamo Tuor e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Liga 1 pra vocês, um grande abraço aí pra vocês, bora começar aqui mais um vídeo, eu sei que eu estou sumido e vocês podem me cobrar sim, porque eu sumi dois dias aí, porque eu estou trazendo um vídeo aí sensacional pra vocês que vai sair amanhã, se prepara que o vídeo tá top demais família, então bora lá, vamos entrar aqui na Liga 2 pra você, Liga 1 na verdade, Liga 1, Liga 1, tô ficando meio doido, mas beleza, entrando aqui na Liga 1, ontem família a gente perdeu nossa liderança, perdemos a nossa liderança aqui na competição e agora caímos pra terceiro, hein família, que triste, que triste, eu vou chorar, mas beleza, vamos continuar aqui que eu vou mostrar pra vocês quem são os mitos aqui, tem alguém que não está fazendo login, que é o Gabriel, vamos aqui, temos o João Paulo, temos o Tuor, temos o Cleodimar, temos o Pontes, o Fábio, a Mili Vitória, o Leandros, o Murilo, hein, estou fazendo aqui esse narrador de jogo, né, de rádio, temos aqui também o Murilo, o Marcos Pivete, o Lucas, o Dom Juan, o Teteu, o Gabriel, o Yuri, o Gabriel de novo, muito Gabriel, temos aí o Killer, Killer, hein, excelente, muito bem, da União Brasileira, mano, esse moleque é dar trabalho, hein, se liga, temos aí também o Zidane também, que vai trabalho, hein, Tacísio de Lima, eu estou falando esses dois aí que vão dar trabalho, porque eles entraram depois, tá, família, quem já disse que dá trabalho, já mencionei em outros vídeos, e temos aí o Rafael e o Rian Marcos, muito bem, vamos entrar aqui nos artilheiros da competição, temos aqui o Marcos Redfort, temos também aqui o Verratti, o Mito, que tem 7 assistências nessa competição, que é isso, hein, mano, e 2 gols, temos também aqui os melhores avaliados, tem o Menino Ney, temos aqui também os melhores avaliados, que é o Roberto, Roberto, e temos aqui também a sequência dos times, vejam aí, ó, só o João Paulo com o Atlético Mineiro, e está indo muito bem com 4 jogos de sequência e de vitórias seguidas, e temos também aqui os valores do elenco, e o time do Grêmio está com 770 milhões de valor de plantel, isso aí, e de média está com 30 milhões, e o Palmeiras vem logo em seguida também com 604 milhões, e de média 31 milhões, um pouquinho a mais aí do que o time do Grêmio. Temos também aqui os gols e também as estatísticas da competição, hein, família, 28 milhões já foram gastos aqui, chegando aí a quase 29 milhões de euros gastos na competição, e vamos lá para os resultados, e hoje tem jogo contra o Don Juan, hein, jogaço, jogaço, jogo difícil, e ontem a gente perdeu de 3x1, família, perdemos de 3x1, isso mesmo, isso mesmo, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque a gente foi de, eu nem lembro mais, ou 443B, mas eu estou vendo aqui, nesse momento que nosso time jogou melhor, mas isso não quer dizer nada, porque, vocês sabem, né, quando a gente joga melhor, a gente nunca vence, geralmente quando eu jogo o pior é que eu venço, essa é a verdade, mas ele foi no 5x4-1, e a gente foi no 4x33B, mas vejam aí, né, que nem sempre a vida é justa, mas beleza, bora simbora, nada de choro, hein, tivemos aí o Tarcísio Deleon, é não, não é o cantorão, 2x1, perdeu aí para o time do Atlético Mineiro, do João Paulo, temos também o time do Grêmio, que perdeu de 1x0, na verdade, venceu de 1x0, o time do Pontes, 1x0, para cima do Cuiabá, do Fábio, Fábio Luiz, Corinthians, do Rafael, 4x2, para cima do Lucas, do Atlético Goianiense, temos o América Mineiro, do Zidane, 2x0, aí para cima do Juventude, do Rian Marcos, e temos aí também o Voluminense, do Gabriel, que perdeu de 3x1, para o time do Palmeiras, do Leandros, temos também aí o Chapecoense, 1x1, com Bahia, da Mili, 1x1, também o Atlético Paranense, do Don Juan, contra o Ceará, do Iurizinho, e temos por fim o Esporte, 1x1, com São Paulo, do Murilo, tá bom, Esporte aí do Killer, e tem aí por fim, 2x1, do time do Marcos Pivete, ou Santos, 2x1, para cima do Flamengo, do Teteu, Teteu melhorou muito, hein, parabéns Teteu, melhorou muito na competição, embora tenha começado bem mal a competição, mas com o tempo melhorou bastante, temos os resultados também da rodada 15, rodada 15, que a gente perdeu, não perdeu não, né, mano, ó, eu tô tão acostumado em perder, família, eu tô acostumado em perder tanto, que quando eu venço, eu acho que eu perdi, essa é a verdade, temos aí também, ó, 0x0, 0x0, 1x0, 3x0, parece que eu tô na velocidade de 2, né, 1x0 aí para o time do Bahia, para cima do Cuiabá, São Paulo, 2x1, para cima do Internacional, Atlético Mineiro, 3x0, aí para cima do Corinthians, e o Grêmio, 5x0, aí para cima do Fluminense, e o 3x1 aí do time do Atlético Uniense, para cima do América Mineira, hein, o Zidane entrou, o Zidane chegou aqui na competição, para botar esse time do América Mineira para frente, mano, isso aí, e no dia 14, rodada 14, a gente foi eliminado da Copa, isso mesmo, junto comigo veio a tropa aí, ó, quem foi eliminado também, eu não fui eliminado sozinho não, tá, veio a tropa também aí junto, ó, então, Leandros usando aí o seu 4x5, 1, a gente perdeu, não sei nem qual fatato que a gente usou, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês, foi a 5-3-2 contra ataque, contra o 5, ou, contra o 4-5-1 dele, tá bom, achando que a gente não saiu bem na competição do jogo, e é isso aí, perdemos, fomos eliminados, já voltou tudo aqui de novo, que não é para voltar, 1x0 aí o time do Grêmio, do Pontes, Grêmio 1x0 aí, isso é para cima do time do Claudimar, Claudimar, na verdade, esse time do Claudimar dá trabalho, hein, mano, que é louco, time do Fortaleza, 6x0 o time do Flamengo aí, para cima do Fluminense, que foi uma lapada, hein, que é isso, meu mano, Juventude, que perdeu aí de 4x2 para o time do São Paulo, o time do São Paulo do Murilo, contra o Rian Marcos, temos aí o time do Cuiabá, que também foi eliminado pelo Bahia, de 1x0, temos aí também o 4x0 do Atlético Mineiro, 4x0 para cima do Atlético Goianiense, e tivemos, por fim, o Clássico Paulista aí, que tivemos 1x0 Corinthians, para cima do time do Santos, e o Internacional, que foi eliminado também de 4x3 para o time do Atlético Paranaense, isso aí, família, muito bem, então, essas aí foram as competições até aqui o momento, já mostrei a tabela aqui para vocês, mas vamos mostrar aqui até o finalzinho da tabela para vocês, vocês podem ver aí, pelo menos os 20 treinadores, os 20 times aqui da nossa competição, ok, vejam aí, todo mundo indo muito bem, a liderança aqui está muito, muito, muito disputada aí, até pelo menos aí, até o time do Cuiabá, podemos dizer que pode chegar, hein, mano, menos de 10 pontinhos, 3 rodadas com 3 vitórias, já dependendo da situação dos adversários que estão na frente, pode mudar totalmente essa tabela aqui, hein, bora lá, bora continuar agora, porque eu estou ficando com a boca seca, porque, é, eu estou falando muito rápido, né, mano, vocês estão ligados aqui, é isso aí, estou precisando tomar um cafezinho, hein, mano, vamos lá, vamos começar aqui, não quero olhar o meu time do Atlético do INS, não, não quero olhar isso, não, vamos entrar aqui na tabela, porque quem está comandando aqui, esse time do Atlético Paranaense está dando muito trabalho, hein, que é isso, meu mano, quem vai derrubar ele, não sei, acredito eu que seja o Kesslund, muito bem, estamos aqui nos recuperando aos poucos e chegamos à oitava posição, hein, para quem estava indo muito mal na competição, veja aqui também o time do Fluminense também está se recuperando muito bem nessa competição, o time do Flamengo está afundado mais ainda, só se afundando aqui na competição, vamos aqui aos treinadores, temos aqui o Hugo Diogo com o Atlético Paranaense, o Kesslund com o Santos, o trazedor que é o Levi, trazedor no caso de Champions, né, temos aí também o time do Anki, temos aí o Fluminense, na verdade Fluminense não, temos aí o Red Bull Bragantino com o Felipe, o Aguissam, que é o Daniel com São Paulo, o Natan com o Guiabá, o Luiz Guilherme com o Fortaleza, o Tuó, não, o Tuó já não precisa, vocês sabem que eu estou com o Corinthians, né, mano, Corinthians sofrido, hein, passa, temos aí também o time do Samuel, do Natan, do Victor e Sete, também temos o Otávio, Teodózio, David Souza, Miguel, GVN, o Geovane, Romulo, Guiseira, Robson e Mike Balaque, isso mesmo, temos aqui também os artilheiros da competição, o garotinho Foden, que está jogando agora de atacante esquerda até o momento, atualização, eu não sei se vai continuar, não sei como é que está no mercado, nunca chamei o olheiro para trazer o Phil Foden, mas vejam aí que o moleque aqui está com 101 de overall, com 21 anos, excelente opção para vocês. Temos também aqui as assistências aqui da competição, Marcos Ferrati também dominando na Liga 2 ainda, continua em primeiro com as assistências, tanto na Liga 1 como também na Liga 2, temos também aqui os melhores contribuintes, também o Phil Foden e também Marcos Ferrati, temos aqui também os melhores avaliados, Locatelli aí muito bem, indo muito bem com 23 anos, moleque muito bom, prodígio. Temos também aqui a sequência dos times e o time do Santos e o time do Atlético Paranaense vem em vitórias consecutivas aí, 1 com 5 e 1 com 4. Vejam que a invencibilidade do Atlético Paranaense já somam 13 jogos de invencibilidade, isso é espetacular. Parabéns ao treinador do Atlético Paranaense, o Hugo Diogo, se prepara porque tem o jogo da volta. Não é um aviso não, é uma sentença, viu? Fica ligado, meu parceiro. Temos aqui também os times do valor do elenco aqui, vejam aí que a gente está péssimo demais. Vejam só, vejam só, hein? Que tristeza é essa, meu mano? Vejam aí que os times, o melhor time que está no momento é o time do Santos com 467 milhões. Em seguida tem o time do São Paulo com 450 milhões. E por fim temos o time do Atlético Paranaense com 428 milhões, hein? Excelente opção, mas de média aqui o time do São Paulo está melhor, hein? O time do São Paulo está melhor com 23 milhões e 700. Parabéns também. Gols, temos os gols aqui, ninguém não liga muito para gol, não. E temos aqui as estatísticas da competição, que são os total gasto aqui, que já são 25 milhões de euros gastos aqui nessa competição, também indo muito bem. E isso aí, família. Vamos continuar, vamos melhorando aí nossos plantéis, hein? Vamos para o resultado, que é o que interessa para nós, que é o que vocês estão tanto esperando aí. Todo mundo aí está ligado nesse vídeo. Um salve, salve aí para todos que estão aqui. Temos aí o time do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que perdeu ontem, na verdade, o Davi perdeu para nós. Na verdade, 2x0, né? Salve, salve, Davi. Não chore tanto, tá? Temos aí também o time do Ceará, 0x0 com Fortaleza. Clássico nordestino, clássico cearense. Isso aí, hein? Gostei de ver. 1x0 aí também o time do Palmeiras. 1x0 para cima do Esporte do Miguel. Flamengo, olha aí o Palmeiras se recuperando, hein? Parabéns. Temos o Flamengo aí, que só se afundando nessa tabela. Não sei o que está a acontecer com o Guiseira. 2x0 perdeu aí para o time da Chapecoense e do Geovane. Temos também o Juventude, do Mike Balac, que perdeu de 3x0 para o Atlético Paranaense e do Hugo Diogo. Temos também o time do Cuiabá, do Natan, que perdeu de 2x1 para o Bahia, do Anki. Na verdade, perdeu não, né? O Cuiabá venceu de 2x1. Essa é a verdade. Anki, eu não sei o que está a acontecer com o seu Bahia, hein? Vamos se recuperar, meu mano. Temos também aqui o time do São Paulo, do Daniel. 4x0 para cima do Internacional, do Robson. O time do Robson também leva muitos gols, hein? Não sei o que está a acontecer. O time também do Red Bull, do Filipe. Perdeu de 2x0 para o time do Santos, do Kesslint. E temos também aí o time do Grêmio, do Victor e Sete, que perdeu de 2x0 para o Fluminense, do Otávio Teodósio. O Fluminense vem sendo aí o Victor e o Sete. E temos por fim o Atlético Goianiense, que perdeu de 2x0 para o América, Mineiro, do trazedor de Champions, que no caso é o Levy. Tivemos também ontem a Copa, onde a gente conseguiu passar de 2x1 para cima do Robson, 10x, ou 10k? 100k, BR. Eu não sei o que significa isso, mas beleza. Temos aí também o time do Ceará, 1x0, sofrido, mas que valeu, que custou muito bem para eles a passagem da Copa aqui para a próxima fase, que no caso será as oitavas de finais. Ou é as quartas? Acho que é as quartas, não sei. Estou na dúvida, deixe aí na estreia, deixe aí nos comentários. Temos aqui também o time do Atlético Paranaense, 5x0 para cima do Atlético Mineiro, do David Souza. Não sei o que está a acontecer com esse time do Atlético Paranaense, que é muito forte, hein, mano? Tu está ligado, mano, que esse Hugo Diogo está dando trabalho, mano. Temos aqui também o time do Fortaleza, do Luiz Guilherme, que perdeu nos pênaltis, foi eliminado nos pênaltis para o time do Bahia, do Anki, clássico nordestino também. Tivemos também o Red Bull Baragantino, do Felipe Gabriel, 0x0, que foi eliminado pelo Fluminense, do Otávio Teodócio, que também foi eliminado nos pênaltis, o time do Red Bull. Temos também o time do Palmeiras, do Rômulo, 3x1 para cima do Esporte, do Miguel. E o Daniel com o São Paulo, 1x1, que foi eliminado no caso, né? São Paulo foi eliminado nos pênaltis pelo América Mineiro, do Levi. E o Santos, do Kesley, 4x0 para cima do Flamengo, do Guiseira. E, por fim, finalizamos aqui a tabela de hoje, todos os jogos da competição aqui para vocês. Tá certo? A tabela está aqui para vocês, vejam aí. Todo mundo, a gente se recuperou, mas não estão bem assim na tabela, mas vamos para cima, hein, mano? Vamos se recuperar aí. Vejam aí todo mundo, todo mundo aí da competição, todo mundo que está fortalecendo aqui na nossa liga dos inscritos para vocês, tá bom? Então, vamos começar uma batalhazinha hoje. Hoje não, na verdade, amanhã. É verdade. Amanhã vamos começar uma nova batalha na Polônia. A última batalha, se saímos muito bem, a gente conseguiu ficar em primeiro invicto na competição, na última batalha. E deu bom demais, família. Deu bom demais. Passamos lá, conseguimos o objetivo, e ainda levamos o título em primeiro lá em Portugal. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, família. Se prepara, porque em breve vai vir um vídeo aí muito top para vocês. Fica ligado aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fortaleça a gente aí com o like. Compartilha esse vídeo com algum grupo de OSM aí que você conheça. Fortalece a gente muito aí. Um grande abraço para vocês. E junto comigo, hein? Falou! Falou! Tchau, 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 tchau.